3 posições Agora que turma vai zerando eu acho É a DLC no caso O jogo já foi Eles terão paz até que os romanos enviem outro general É interminável Os ocultos precisam ser tão duradouros quanto a ordem Há um problema mais urgente Gamilat O povo olha pra ele como se fosse um deus Cada ação dele é exaltada Ele luta pela liberdade do povo? Você e eu acabamos de testemunhar um massacre Eu falei com os aldeões Houve muitos massacres semelhantes Em todos Gamilat envia rebeldes para provocar os romanos Os rebeldes se escondem entre os aldeões Fazendo com que os ataques romanos recaiam sobre os mais vulneráveis Muitos aldeões são massacrados na luta Quer dizer que faz isso conscientemente? Essa tática cria mártires para a causa E as famílias ficam ansiosas para se vingar dos romanos Seu plano era causar um massacre para recrutar mais rebeldes? Ele fez isso repetidas vezes E está fomentando uma rebelião a um custo terrível Ele é um amigo Lembre-se de que Cleópatra era mais do que uma amiga Contudo, confiei demais nela Você me ajudou a ver o meu erro Tenho que falar com ele Fiquei atônito com as ações de Gamilat Ele está liderando a rebelião para obter poder? Acho que não Creio que ele quer tanto que a rebelião seja bem sucedida Que não enxerga o custo disso Ele realmente vê os aldeões como mártires E não considera que eles não tiveram uma opção E a tática tem sido bem sucedida Ele certamente a usará quando os romanos enviarem outro general Eu devia ter ficado longe daqui Vou acabar com você Eu não moro Morre velho Morre velho Morre velho Eu devia ter realçado seus portes e te tornar meu novo Morro de uma vez Morro de uma vez voltou o pacotou dela eu esperava que falasse sobre o vinho o vinho é muito bom você deveria vir me visitar poderíamos degustá-lo talvez eu faça isso ali na frente ele estará cercado por seus rebeldes eles o veem como um deus não podemos desafiá-lo na frente deles agora que rufio tombou roma também deve cair louvados sejam os ocultos que nos libertaram do jogo romano nem cadê o seu líder gamilat está caçando perto do oásis não tem razão para rir claro é tudo muito sério porque está aqui então rufio se debate no duat está afogando-se gamilat a grande esperança este é o mais oго O que está acontecendo? Você tem provocado massacres? Muitos inocentes morreram. Eu expus a crueldade vil dos romanos. Esses mártires inspiraram incontáveis guerreiros a continuar a luta. Mártires? O que são as vidas de uns poucos aldeões comparados à liberdade de todos? As vidas de uns poucos aldeões? Eles não tiveram escolha alguma! Vai, não seja absurdo. Estamos do mesmo lado da luta. Não. Aqui. Vamos apenas lutar. Que seja. Você vai ser o mártir definitivo. Você não pode me ferir. Acabou, Bayek. Estou em vantagem. Isso não me dá prazer algum. Não dá prazer. Bom... Você anda bem oculto. Mas o meu escudo é o mais forte de todos os sinais. Agora, chegou seu fim! Enquantará a sua morte! Eu construí a rebelião do zero! Seguirá a sua morte! Vamos acabar com isso agora mesmo! Morre, 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 morre! Que suas acusações virem silsas! Morre, morre, morre! Meu escudo irá desviar! Caralho! 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 Eu aceito essa morte De agora em diante Nenhum oculto levantará uma espada contra um inocente Assim deve ser escrito Que você encontre a paz No Duarte E que os ocultos Perdoem Até o fim dos tempos Será que eu não vou? O maior dos líderes Camila Está morto agora E a sua história Vive nos guerreiros do Sinai Ele mataria um milhão de tiranos Com um sopro Uma flecha divina Uma flecha divina O grande Gamilat Deixou de existir Devemos matar seus sonhos Deixe que tenham heróis Por hora Os ocultos estão esquecidos Isso vai nos beneficiar A morte de Gamilat serve a causa maior Chega de morte sem sentido E aí Nós fizemos o bem Nós fizemos o bem Acabou ou não acabou? Fez a questão Nossos princípios Devem ser passados Aos que fizeram o juramento Para que tenham um credo legítimo Para estudar Os ocultos avançarão para a pedra E em direção à Judéia E para sempre O credo Deve sobreviver a qualquer pessoa Ninguém Pode ser maior Do que o grande grupo Quando eu chegar a Roma Não falarei de heróis Mas sim de disciplina E perseverança Amonete É uma mentora Desta irmandade Nossa vontade Nunca descansa E nossas lâminas Nunca se cansarão Fizemos O bem Fizemos 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 É, acabou, rapaziada. Estrada. Vamos só confirmar aqui. Mas ainda tinha um... Isso aqui é outra DLC, viu, mano? Vamos ver tipo o que é. É, é outro, pai. É, 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 é. Bayek, eu não estou te saudando, mas alertando. Quatro anos se passaram desde que colocamos o último para descansar. Mas o credo nos obriga a continuar. Capturei um mensageiro com notícias de outro artefato. Dessa vez, no Alto Egito. Você deve ir logo. Dê este pacote a Merti. Ela vive e trabalha perto de Luxor. Ela me deve um favor, não amizade. O resto é por sua conta. Encontre este artefato a todo custo. O resto é por sua conta. Não deixe jamais que ninguém subjulgue aqueles que nós já juramos proteger. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo a Tebas. Precisa de um quarto. Um escudo maior. Um guarda-costas. O que é isso? A maldição do faraó. Em nome de Rá. Ele acertou o golpe. Um esforço. Que morro. Pegue ele! Mata! Doberdo bicho. Vira! Você não passa de imaginação! Eu honro os deuses! Volte até o Duarte! Eu não roubei nada! Essas pessoas são inocentes! Que amam, me protejam, me protejam todos! Eu não sou presa fácil! Quem convocou você? Que segmento me proteja! Só peguei alguns drachmas! Há piores do que eu! A abominação está vindo por todos nós! Amon nos abandonou! Oh, sick! Ah, ah, ah. Oh, porcaria. Vamos lá. Merti, sabe o quanto essa maldição custou a Tebas? Ah, você sobreviveu. Você será famoso por toda Tebas. Garanta que ninguém fale disso. Chega, Sotek. É claro. Nenhum Flakitai saberá sobre o homem com a morte em seu olho. Disseram que ajudaria. Isso é para você. O que é isto? Quem te deu isto? A mulher conhecida como Aya. Muito bem. O que você quer? Um artefato raro. Creio que ele seja a causa da maldição. Será? Há rumores por aí. Uma relíquia foi roubada da tumba de certo faraó. Dizem que essa profanação foi o que nos trouxe a maldição. Tenho que achá-la. Tem um mercado negro e tanto aqui em Tebas. Leilões secretos, produtos raros. Vá aos mercadores perto das docas. Eles saberão. Diga a Aya que o acordo está feito. Maldição do faraó. 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 O que é isso? Não dá para ver o tipo Depois eu vou É um pouco, né, já aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os meus filhos deixaram. Comprei a compra. Não dá para comprar. Vamos lá, eu não comprei não, preciso. Lá tem um sujeito? O que é isso? A pola não é uma espécieira A CIDADE NO BRASIL Se a relíquia foi roubada da tumba do faraó, alguém aqui deve conhecer o ladrão. Isso é tudo o que tem? Me disseram que esse mercado vem de artefatos das tumbas. Relíquias não dão dinheiro, né? As pessoas só querem se proteger da maldição. Amuletos, escaravelhos. Estou procurando algo especial, antigo. Tenho dinheiro. Fale com Siamon, se quiser artefatos. Ele tem os melhores de Tebas. Onde posso encontrar algo raro? Dourado, como o sol? Eu tenho ouro. Quer uma bugiganga para uma amiga? O que quiser, Neb. Não vai achar nada melhor em Tebas. Não vai achar nada melhor em Tebas. Bem-vindo, Sene, ao empório do Siamon. Em busca de algo especial? Tem os produtos mais raros de Tebas. Um artefato das tumbas. Um tesouro desses custará a fortuna de um faraó. Mas não aqui, Neb. Os soldados são burros, mas as espadas são afiadas. Venha. Poucos mercadores negociam com estranhos. Por que será? Este é o coração do mercado negro. Há muitas relíquias, mas a confiança já é algo raro. Mas você pode confiar em Siamon. Só você, de todos os mercadores? Alguns podem tirar vantagem de um recém-chegado a Tebas. Ainda mais com tantas moedas. Eu sou o Tá. Eu venho do silêncio das águas de Nu. Coloco-me sobre a colina primordial. Mas eu olho o vazio, o abismo. Entendo a minha insignificância e choro. Então vou razar com a minha sombra, fazer dois filhos, cuspir e vomitar neles. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá querendo errar? Reparece. Já ter desistido. Vou arrancar suas mãos. Vamos lá. Ah, Amun. Se te erguei, é isso? Cá. O que é isso? Não sabe de nada mesmo, né? Sei cortar a garganta de um homem antes que ele peça ajuda. Tenho um leilão. Muito exclusivo. Tentei entrar, mas Zirso e eu não nos damos bem. Onde consigo um convite? Terremet tem um. A historiadora. Tentei ganhar dela no nosso último jogo de dados. Disputamos no telhado a norte daqui. Por oros. Isso é tudo que eu sei. Me deixe viver. Eu preciso ir aqui. Vá! Olha o boi. Lá está isso, vagabundo. Cá, Cá! Cá, Cá. Cá, Cá. Mesouro de bosta de cavalo. Que isso? Deixa eu jogar de novo. Se perder, eu te pago em dobro. A vontade! Sei que você tem um convite. Eu aposto ele. Tenho moedas. E se eu não quiser apostar meu convite? Pensou nisso? Eu te garanto, você não o deseja mais do que eu. Por favor, minha mãe tá doente. Seu desejo... Seu tio mente melhor. Quem convidou ele? Veio com você? Nunca vi antes. Pague, mulher! Você roubou. Assim como roubou... Ele! Eu sabia! Seguranças terremes. Melhor ir embora enquanto pode. Tem chance, caralho! Isso é culpa sua. Apostou no camelo errado. Eu vou arrancar suas tripas. Eu vou arrancar suas tripas. Continua! O que você fez? Vai! Eu vou arrancar sua tripas. Vou arrancar sua tripas. Eu vou arrancar sua tripas. Você fez isso aqui? Né? Não, amor... Nesta semana veio dois quilos. Nesta semana... Para o leilão de irso... Você ouviu o que eu disse para aquele imbecil do seu tec. Mas o garoto acabou de salvar a sua vida, tá? Deixa agora eu te lembro. Tá bom. Tá tudo ficando perigoso demais pro meu gosto. Profanação, maldições... Faraós voltando dos mortos... E ele é gigante. Seja lá o que for, derramou essa maldição sobre nós Olha, Irso é um bandido Ele e seus capangas acharam a tumba da rainha Nefertiti e roubaram algo de lá E agora ela quer de volta Ninguém merecia a morte mais do que aquele vendedor de merda Mas ela vem pegar todos nós O convite está no meu casarão, perto da entrada do Karnak Pegue-o, se os deuses deixarem Os deuses? Você verá Tem um jogo do outro lado de Tebas Que os dados te dêem sorte, Bayek E aí? O que é isso? É que essa balança é meio bugada. Eu acho que eu não deixo, né? Mãe, você quer que vai? Mala comigo. Olha aqui na esquina. Mãe, não. Pega, então. Pensa que minha garganta vai... Deliver. E aí, você desce? Não quero. Eu quero. Você quer que eu bota? Não, não. Tô com um andar. Você é um pouco melhor sozinha. Você não quer passar a manhã lá na volta da academia, não? Hein? Olha aí. Eu vou passar a manhã lá na frente. Vide, adeus. E aí? E aí? Amém. 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 Posso te ajudar, viajante? Hum, bom! Amém. Precisando de alguma coisa? Ah, hum. Adeus. Sim, é nem isso. Hã? Proteção contra a maldição. Eu tenho amuletos, talismãs, escaravelhos entalhados em ossos. O salão das duas verdades. Ofereça nosso coração para julgamento. E talvez encontremos Maharud, voz verdadeira. Psiu, psiu, vai lá. Talvez esteja no subterrâneo a sala de Tahrémet. Tchau. 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 O que foi que Taheme te disse? Se os deuses permitirem, rodas, talvez as estátuas se movam. Elas parecem virarem em uma direção. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Preciso correr até a ilha antes que vendam a relíquia. O que é isso? 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 É isso. Não um barato do outro lado, mesmo. Éo! O que é isso? Isso! Uma escada quebrada. Ladrão desajeitado. Mais sangue. Parece que você não pode escapar da fúria do oculto. Ele não pode estar longe. Socorro! Por favor! Alguém! Socorro! Minha perna! Não sinto ela! Vou quebrar outras coisas, se não explicar os ídolos roubados. Eu estou morrendo e você não é essa? Que tipo de monstro é você? Fale! E talvez eu traga um sacerdote para ajudar. Talvez! Talvez! A escuridão me chama! A nuvem segura meu pescoço! Fale! Eu falo! Eu falo! Homem de preto! Encontro com ele no bairro rico quando tenho ídolos para vender! E você voltou ao templo por quê? Mais ídolos! Mas não tinha nenhum aí! Um canso voou para cima de mim e me derrubou da escada! Punição do grande grasnador Amon. Não! Você só quer me assustar? Mas eu já disse tudo! Agora vou buscar ajuda! O que é isso? O que é isso? Não, 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 não... Não, 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 não... Onde está? Onde está? O que você acha que motiva esses bapá? Cadê aquele bezerro de... Eu honro o que caminha. Mate ele, em nome do único Deus. O sol afogado, a mãe consumida pelo fogo, não se trata de lucro, mas sim de heresia. Alto, ah, Vegetta cani... Alto, não sai daí! Sou Raí, e sua vontade. Olha O que é isso? Afogue o pai com suas lágrimas. E aí E aí E aí E aí O Senhor de Tebas, digno de pena. O Senhor de Tebas, digno de pena. O Senhor de Deus, digno de pena. O Senhor de Tebas, digno de pena. O Senhor de Tebas, digno de pena. O Senhor de Tebas, digno de pena. Não, não, não. O que é isso? Eu sou um homem que está fazendo para mim. É verdade. Não, eu sou um homem que está fazendo. Não, não é? É uma posição que está fazendo. Ah! 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 Escurecida e queimada. Mas dá para reconhecer que é a grande mãe. Amon me salvou! Obrigado, Neb. Você me salvou da ira do Senhor de Tebas. Cubra a lua. Pesunte-a com o sangue de apes. Manche com sangue e... Esse fedor é insuportável. A sacerdotisa vai querer as oferendas de volta. Não importa como estejam. Vendedores malditos! Vocês vendem esperanças e sugam almas. São uma praga. Pode ser. Mas eu encontrei o ladrão e as oferendas. Ele as roubava para um seguidor de Akhenaton. O faraó herege? Os perpetradores estão mortos? O seguidor, sim. O ladrão caiu quando fugia. Você pode encontrá-lo no terreno. Esta doença infecta tudo o que toca. Mas obrigada, Bayek de Siwa. Que o resplendor incendeie sua escuridão. Vá com a bênção do oculto. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?